Ó a Cris, ó ela com o bicho. Ó a Cris, com o bicho de papel na boca. Não, não. Cris, pegou de novo. E o que? Não, com o papel não. Gostou, né, sem vergonha. Dá pra mamãe, mamãe abre. O que eu fiz, doutor? Tá. Acabou, hein? Hi, 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 hi. O Cris olha ela comendo. Quer, papai? Quer, papai? Deus ajuda que você não deu de barriga. O que você tá vendo, filho? Papai suga o videogame. E o que? E o que você tá vendo? E aí E aí E aí E assim ficou pronto.